Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é meu aniversário, parabéns para mim! E eu aproveitei para poder decorar o meu scrapbook. Se você não sabe o que é isso, é um álbum personalizado e nesse vídeo eu vou usar duas câmeras, uma delas é essa polaroid do primeiro aí, a preta. E eu tive que acelerar muito esse vídeo porque eu gastei muito tempo para poder personalizar. É bem demorado porque tem que escolher, vocês vão ver. E se eu tivesse acelerado ia ficar um vídeo de uma hora praticamente. Aí voltando ao que eu estava falando das câmeras, elas tem essa polaroid que é a preta na primeira e a roxa que é a Instax, que todo mundo chama de polaroid. Aí elas são praticamente o mesmo sistema, a única diferença é porque um é pelo celular, você pode imprimir as fotos do celular e ela sai na hora também. Esse papel azul que vocês viram aí é só para calibrar a cor dela. Todo pacotinho geralmente vem um, um para poder calibrar, né? Porque você abre e aí expõe ela. E a outra, a roxa, no caso vocês já são meio familiarizados, eu acredito que ela é bem mais antiga, mas todo mundo sabe dela por causa da polaroid mesmo. Só que essa da Instax, a da polaroid é bem grande. E aí, meu scrapbook já está meio personalizado, porque eu já fiz, depois eu faço um tour por ele e quando tiver mais eu mostro ele direitinho para vocês. E aí aqui eu peguei algumas canetas, a folha preta do scrapbook, algumas washtapes para poder personalizar, peguei uma mais que tem a ver com aniversário, mais colorida e com temas de aniversário mesmo. E peguei essas canetas outline, que é ao redor dela é colorida e por dentro é prata. As fotos que eu tinha tirado com a outra polaroid e impresso, escolhi algumas cores, aí a caneta eu tenho que dar uma chacoalhada nela, né? Para poder ela ativar. Aí eu fiz um teste na folha branca, porque eu nunca tinha usado ela. Porém, galera, quando eu fui escrever no scrapbook, eu falei miseravelmente, porque só aparece a parte que é a cor prata, né? Ao redor não apareceu igual lá no papel. Mas eu gostei mesmo assim, né? Só vai ficar tudo prata se eu fosse usar todas. Já essas outras canetas, as magrinhas aí, as mais finas, né? Da Faber Castell e a outra aí. Esqueci, é uma marca lá da China, eu acho. Elas aparecem as cores, como passa no papel preto. Mas scrapbook é assim, é criatividade, testando os materiais que você tem em casa. E tem que ser criativo, né? Para ficar legal. Aí, antes de colar, é bom você posicionar um pouco para poder ter ideia se vai ficar legal ou não. Porque às vezes você cola e arrepende. No caso da Instax, que é essa com papel colorido, ela não tem cola atrás. E aí, para não passar cola e talvez danificar a foto, eu não sei como que reage. Eu não testei também, não olhei, né? Não quis estragar minhas fotos que foram tiradas no dia. Eu gosto de colocar essa fita. Fita comum mesmo, assim, de... É... De pregar... A band-aid. Tipo, de band-aid. Com suas colas de band-aid. Ela não é muito forte, né? Aí, eu venho colocando essa estrelinha ou coloco outras coisas para ajudar a segurar. E também, se caso acontecer alguma coisa que eu queira tirar a foto por algum motivo, fica mais fácil para tirar depois. E não é igual a impressora. Naquela outra impressora que dá para imprimir mais essa, você tirou na hora, já era. O pessoal foi embora. E não tem como você pregar de novo. E aí, eu coloco alguns adesivos. Também, é... Tudo que eu vou achando, assim, de legal, eu vou colocando. Eu vou tentando encaixar. E vendo se fica legal, né? Se vai combinar também. Eu gosto de combinar um pouco o tema com as cores que mais predomina. A princípio, eu tinha só a Polaroid. Que é aquela pretinha, a primeira, a impressora. Só que eu era louca com essa outra, a Instax. Porque ela é muito bonitinha. A estética dela, o jeitinho dela é muito legal. E aí, eu comprei a primeira, né? Porque, óbvio, estava mais barata. E eu tiro muita foto no celular. Então, as duas são super úteis para mim. Porque quando eu não levo a Instax, que é a roxa, eu levo... Eu levo, não. Eu vou com o meu celular. Sempre eu estou com o celular, eu tiro foto. E não arrependo de não ter levado nada, nenhuma câmera. Que depois dá para poder... É... Dá para poder imprimir. Só que, quando é uma festa, alguma coisa assim que... Eu tenho certeza que eu vou querer tirar foto. Eu levo a câmera a Instax, que é a roxa. Eu estou falando isso porque tem gente que chama ela de Polaroid, tá bom? E aí, é bom para vocês entenderem. Esse papel que está aí com os bambi e passarinho, ele eu ganhei num presente. Vem embrulhado num presente, aliás, que eu ganhei da minha amiga. E o Scrapbook é justamente isso. É você ser criativo com o que você ganha. Então, é bom você guardar, caso você quiser fazer um... Guardar todo tipo de coisa estranho que você ganha. Tipo, papel de bala, qualquer coisa, cartinha. Porque na hora da colagem, é estranho, né? Você guardar e tal. Mas na hora da colagem, você pode usar isso a favor. E, de certa forma, é uma lembrança também, né? Tipo, aí, toda vez que eu olhar para a foto, eu vou lembrar o presente que eu ganhei. E... E vou lembrar, obviamente, da pessoa. Gente, a princípio eu estava colando igual a outra, só que eu esqueci que tinha cola nessa segunda. E ela vem com a cola e é lá a prova d'água, essa foto. Aí, é bem legal por causa disso. Eu acabei tirando o plástico de trás. Porque eu lembrei que não é igual a Instax, né? Isso já facilita bastante. Porque a cola, ela é bem... Bem boa. Tipo, ela cola mesmo e não solta. E aí, não precisa ficar colando estrelinha, coração, essas coisinhas para segurar as pontas. Igual essa outra. Mas, eu não vou falar que um é melhor que outro, porque eu amo as duas, entendeu? Eu gosto das duas, eu consigo trabalhar com as duas, fazer o que eu quero. E, às vezes, eu gosto até de colocar essas washtapes, mesmo que não precisa, só para poder decorar mesmo. E aí, eu coloquei a data do aniversário, né? Óbvio. É bom quando personaliza as suas próprias coisas. Porque, além de divertir, depois é muito interessante para você mostrar para os seus amigos, para as pessoas e falar que foi você, entendeu? E as pessoas falam, ah, eu não sou criativa. Mas, também, tipo assim, quando eu sento, eu vejo uma folha preta, assim, eu fico, o que eu vou fazer? Só que vai vindo aos poucos, sabe? Você vê um espaço e você coloca... Porque não é coisa planejada. Porque, se você planejar exatamente antes, talvez nem fique tão legal. Não combine alguma coisa. Então, é meio que na doida mesmo, sabe? Tem espaço sobrando, você vai colocando... Eu, enquanto tem espaço, eu vou colocando. Coloca até o nome do pessoal. E... E eu gosto de colocar mesmo, um monte, para ficar bem cheio de informação. Porque, aí, quando a pessoa for ver, meio que prende a atenção dela, né? Olhar uma por uma. Porque, quando você pega um álcool normal, é... Tipo, só tem foto. Ali não, ali tem... Além das fotos, tem a informação. Ah, gente, eu vou cortar depois desse pedaço que ficou, é... O papelzinho na frente. Aqui foi uma cartinha. Que a minha amiga me deu. A mesma do papel de presente, aí. E eu resolvi colocar, porque eu achei fofo. É... Uma lembrança boa, né? Para poder colocar aí. E é... É uma carta, assim, que não tem problema os outros lerem, entendeu? Não tem nenhum segredo na cartinha. Então, não tem problema ela ir num álbum. Que todos vão ver. E... E achei fofo. É uma forma de guardar a cartinha, também. E não perder. É aí que eu tava falando, o papel eu vou cortar. Porque o papel lá tampou o furinho do... É... Da folha. Para colocar no scrapbook, que é como se fosse um fichário. Mas depois eu abro ele de novo com o estilete de precisão. Aí, dá para poder tirar a cartinha para ler, né? Que é o principal. E... E eu terminei. Ficou assim, bem colorido, bonito. As cores que eu geralmente gosto, também. Depois eu vou fazer um tour por esse álbum. Quando ele tiver mais, né? Porque eu preciso decorar mais. E aí eu mostro para vocês quando ele tiver bastante foto. Eu tenho muita foto guardada, que eu já tirei. Só que eu preciso sentar e decorar. E como vocês viram, foi uma hora, né? E... E aí, imagina cada página gastar uma hora. Mas foi isso. Ai, ficou muito bonito. E já estou com saudade. Já estou com saudade da festinha. Aí eu rolei errado. Aí eu voltei para o outro lado. Porque tem um lado certo para... Timão, eu acho que é o nome desse negócio aí da frente. Que é o pêndulo, né? Que é o... Para o capitão dirigir o barco, né? Pilotar, dirigir, não sei. Se você gostou, curta e compartilhe. Beijo.